Música Oiê, hoje em dia tá na moda usar maquiagem que além de maquiar a pele também hidrata e nutre Então eu trouxe alguns produtos que são dois em um, que além de ser maquiagem também são skin care Não, isso não é um publi, poderia ser, mas eu estou considerando esse vídeo como um investimento de carreira Quem disse Berenice me enviou algumas maquiagens nesse estilo de skin care e é tudo que eu uso Então eu resolvi fazer uma maquiagem completa pra mostrar que dá pra hidratar a pele e maquiar ao mesmo tempo Vocês sabem como são minhas maquiagens, né? Quase nada Geralmente você começa com um primer e eu tenho aqui dois boosters, cada um faz uma coisa Esse aqui é o detox, então ele controla e reduz um pouco da oleosidade, além de hidratar E esse outro aqui é o nutrição, que é uma hidratação mais intensiva, instantânea e deixa a pele macia Então vai depender do que você quer fazer, né? Qualquer um dos dois tá bom Você pode usar como um primer pra preparar a pele antes da maquiagem ou você pode usar como skin care mesmo Pausa pra dizer que se esse GTV te ajudar, por favor, dê o seu like porque ajuda no meu trabalho e compartilha com seus amigos Eu tô passando nutrição e aí ele tem essa textura meio de mel, assim, é muito gostoso e deixa a pele super macia Eu gostei bastante Daí você espera ele dar uma secada e eu tô com essa cara de judiado porque eu tava malhando, então eu tô vermelho Eu vou esperar secar um pouco antes de passar o resto Banabana, banabana, banabana Seca, 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 seca Ai não, pera, é biscoito, né? Nossa, nem músculo tem Assim, assim, parece que eu tenho um pouco de músculo Agora eu vou pra base, o que eu gostei dessa base é que ela tem ácido hialurônico O que é isso, Igor? É um produto que ele já está presente no nosso corpo, mas aqui ele tá concentrado, né? Então ele ajuda a entrar na nossa célula, na nossa pele E ele preenche o espaço entre essas células, então ele deixa a pele, tipo, lisinha, macia, hidratada, entendeu? Além disso, também é protetor solar, é FPS 60 e é vegano Então eu gostei por conta disso, eu nunca tive uma base que tivesse ácido hialurônico aqui, tipo, hidrata Ao mesmo tempo que tá cobrindo as coisas Eu gosto de passar base só nessa parte aqui do olho, não no rosto inteiro Porque eu não acho que eu preciso, eu só gosto de passar aqui pra, tipo, tirar a olheira Mas eu passei demais Mas tudo bem, né? Eu tô vermelho Ó, já tirou todo aquele vermelhão que eu tava de correr e eu tô com uma pele mais uniforme e hidratada Agora, gente, são os meus queridos, pelo amor de Deus Eu amo lip tint e isso aqui é um lip balm com lip tint Lip balm é pra você hidratar o seu lábio Daí eles colocaram cores de lip tint no lip balm Daí ao mesmo tempo que você hidrata, você dá uma corzinha E é uma cor, tipo, muito leve Eu vou passar na metade do lábio só pra vocês verem que a cor muda Então ele fica um pouquinho mais vermelho e mais brilhoso porque tá hidratado É tipo uma manteiga de cacau que hidrata, só que com uma corzinha leve de fundo, igual um lip tint Ó, eu vou passar aqui só pra vocês verem Tá vendo, ó? É bem levezinho É que eu sou branquela, né? Mas aí na boca eu confunde com a cor da boca e nem dá pra ver E a última coisa é um lip tint que também hidrata E aí você pode usar na boca, na pálpebra, na bochecha, do jeito que você quiser Gente, assim que você encostar na pele você já espalha porque se você deixar secar ele vai manchar Daí você me pergunta, qual é a lógica, Igor? Você estava vermelho, você tirou vermelho com a base e agora tá passando vermelho com outra coisa Pois é, né? Nunca tá bom Eu adoro passar na pálpebra também porque dá um vermelhinho assim de fundo, fica muito bonito Esse lip tint ele é cheiroso e ele é gostoso também Ele tem um gosto muito bom na boca, dá vontade de comer Por último eu só vou pentear minha sobrancelha e minha barba Tcharam, esse foi o resultado Tô muito bonito Então olha só, com um, dois, três e quatro produtos Eu deixei minha pele bem natural, bem melhor de como tava antes, né? Com aquele rosto de acabado de academia E além de tudo também estou hidratado e nutrido Ou seja, dois em um Se esse vídeo te ajudou, por favor dá um like porque ajuda no meu trabalho Marca um amigo ou amiga aqui embaixo e compartilha esse vídeo, tá? Beijo, tchau! Tchau, tchau!